Estamos apresentando Fim de Noite Fim de Noite Fim de Noite Sábado, estou esperando você, Mac Dia Feliz 27, sábado, a gente se vê Valeu! Charlie sonhava com um lugar mágico, onde a vida é doce e tudo pode acontecer Nada é impossível, Charlie A nova promoção do ISBT e da Warner Bros Pictures é deliciosa como chocolate Entre agora no site ISBT e responda Por que chocolate é tão gostoso? A resposta mais criativa vai para a Itália Visitar uma fábrica de chocolate libertário A fantástica fábrica de chocolate em exibição nos cinemas Chegou Raça Negra ao vivo Os grandes sucessos do grupo de pagode mais amado do Brasil Reunidos em CD e também em DVD Raça Negra ao vivo É sucesso do início ao fim Este é o notebook do milhão Ele tem processador Intel, gravador de CD e um pacote completo com 14 programas Na versão ouro tem DVD, bateria com autonomia de 5 horas e rede sem view O melhor da tecnologia wireless E a parcela fininha, a partir de R$ 128 mensais Ligue 0300-789-8383 Adquira seu notebook do milhão O melhor da tecnologia Num moderno equipamento portátil Se o seu pai fosse o demônio E sua mãe um anjo O que você faria? Eu nunca estive na terra, pai Acontece que ele é meio desastrado Vem comigo, bonitário E sem conhecer direito os seus poderes Tudo pode acontecer Eu não sou um monstro Uma comédia pra lá de infernal Um Diabo Diferente Com Adam Sandler Nesta terça, logo após Chica da Silva No cine espetacular Voltamos a apresentar Fim de Noite